E foram reabertas hoje as matrículas para o segundo semestre do EJA, a Educação de Jovens e Adultos. Quem não concluiu o Ensino Fundamental 2, o Ensino Médio, tem até o dia 18 de agosto para se inscrever direto nos colégios estaduais que oferecem o EJA. A novidade agora é que parte das aulas pode ser online. Estamos iniciando, nesse segundo semestre, um novo modelo de oferta de atendimento aos estudantes que, por ventura, não conseguiram concluir os seus estudos. Lá o Ensino Fundamental, o Ensino Médio. A gente está ofertando um modelo semipresencial. 20% da carga horária o estudante vai presencial e 80% ele frequenta à distância. Ele vai ter acesso a uma plataforma totalmente gratuita aonde ele pode estudar. Aquela pessoa que, por exemplo, tem uma escala de trabalho, que numa semana ele está no período da manhã, na tarde ele está à noite, ele não consegue estar todos os dias presencialmente. Ou ele tem viagens para fazer e essa é uma boa oportunidade.